Você sabia por que a Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Evangélica 66 livros, 7 livros a menos? Os 7 livros a mais da Bíblia Católica foram escritos no período intermívico, durante os 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Esses livros escritos em língua grega foram Tobias I e II Macabeus, Eclesiástico e Sabedoria, Judite e Baruch. A Igreja Católica, em consílios realizados na Idade Média, adicionou estes livros aos 39 livros do Antigo Testamento e as igrejas evangélicas, desde a Reforma Protestante, rejeitam estes livros por conterem detalhes e doutrinas desconexas com outras partes das escrituras. Assim, a Bíblia Católica tem 73 livros, a Bíblia Evangélica tem 66 livros e a Bíblia Judaica tem 39 livros. A Bíblia Católica tem 34 livros, a Bíblia Evangélica tem 39 livros e a Bíblia Evangélica. Obrigado.